Estes dois jogos mostraram isso mesmo, que a equipa está unida, ao contrário do que muitos pensavam. A equipa está forte, é assim que queremos continuar e estamos numa fase ascendente e queremos continuar assim. A equipa sempre foi unida, sempre nos demos bem uns com os outros, isso muitas vezes são jogos com uma falta de sorte, muitas vezes. E nestes dois jogos continuámos a ser os mesmos, os jogadores eram os mesmos, há sete jogos que não ganhávamos, os jogadores eram os mesmos. E foi também um bocadinho de uma pontinha de sorte que nos faltava e alguma maturidade mais em campo, mas os jogadores eram os mesmos. Sim, creio que sim, creio que o resultado justo, justo e adequado para aquele jogo era a vitória da Académica. Espero e estamos a trabalhar para ganhar, para somar os três pontos. Vai ser um jogo difícil, mas estamos em nossa casa, somos fortes, jogamos perante os nossos adeptos, por isso queremos fazer os três pontos no domingo. É uma boa equipa, como tem vindo a acontecer nos últimos anos da Estoril, é uma equipa que gosta de jogar, gosta de sair a jogar, tem jogadores depois da frente que decidem um jogo num lance, num lance apenas. Tem um bom ponto a lança, que eu admiro, o Léo Bonatini. Mas é uma equipa que está a nosso alcance e sabemos como trabar os pontos fortes deles. Não, a surpresa não foi, porque sabemos que os adeptos da Académica estão connosco e foi visível no jogo de Moreira de Cónomos. Foram mais de 500 adeptos da Moreira de Cónomos e isso é mais um sinal que estamos todos a remar para o mesmo lado e focados no mesmo objetivo. Eu acho que sim e acreditamos que com a ajuda dos adeptos, e faço aqui um apelo para irem ao estádio, para ir à Académica, porque queremos ganhar um jogo importante para a gente ganhar e com a ajuda deles isso poderá ser mais fácil. Nós temos um novo objetivo, temos uma meta, que eu não quero estar aqui a dizer qual é a meta de ponto, mas temos uma meta. E por cada jogo a gente tenta sempre subtrair os três pontos e é assim que pensamos, é jogo a jogo. E este jogo queremos retirar mais três pontos ao nosso objetivo. Ou seja, é um objetivo? Todos os anos têm sido sempre as mesmas perguntas. Vocês sabem que aqui na Académica os avançados não costumam fazer muitos golos, mas têm exemplos que fizeram. Mas os avançados aqui na Académica são mais a nível de trabalho. Sim, claro, e muitas vezes, por exemplo, nós estamos focados mais na equipa e por isso é que também, como você falou, 17 jogadores diferentes já marcaram, não é? E isso para nós, claro que é importante o bom avançado marcar, mas o importante é no final do jogo somar os três pontos, independentemente de quem marcar o golo, seja o avançado, ou o defesa, ou até o guardar, é assim. Tchau, tchau.